Fala galera, medonha, bem-vindos ao meu canal e mais um jogo indie de terror chamado Os Demônios Nunca Mentem. Um jogo meio pixelado, eu recebi um e-mail no Adorno, mas meio foi tão legal, bacana, que eu resolvi testar o jogo. Eu disse que tava em português brasileiro, tá mais ou menos, né, esse português brasileiro. Mas vamos jogar e vamos ver do que se trata pra ver se o jogo é bom. Bora lá. Ok, capítulo final. Caramba, não é com isso no inglês, é tão ruim que a fonte. Legal. Tá, parece que o vô da menina morreu. Ou pai, quem sabe. Caraca, já rolou um poltergeist já, hein. Será que ela tá vendo isso? Olá, John. É a Alba. Ah, o quê? Quem é você? Eu estou... É, sim, você está morta. Não se preocupe, você logo irá pra um lugar melhor. Ela deve ser uma mensageira da morte. Agora venha comigo. O John tá perdidaço. Hoje é um ótimo dia, John. Espere. Você está um pouco escuro aqui. Caraca, ela tem poderes, hein. Sinto melhor, muito melhor. Sabe quem eu sou? Vamos ver se você consegue adivinhar. Um anjo ou um demônio? Ah, vamos de anjo, né? Vamos pensar positivo. Você é um anjo. Isso mesmo, muito bom. Meu nome é Alba. Eu sou um dos membros mais importantes da luz. Hoje é um dia muito feliz pra nós, porque teremos um novo membro. Você é uma... Que é você, John. Eu? A luz? A luz? O que é a luz? É o teu... Talvez o termo céu ou paraíso soe melhor. Você não se lembra, mas você viveu outras vidas antes dessa. Hoje a roda da reencarnação parou. Seu karma está limpo e finalmente sua alma poderá descansar na luz do céu. É, lembra que demônios nunca mentem, né? O nome do jogo. Encarnação, karma, não estou entendendo nada. Você quer dizer que eu não seria um ser humano de novo? Eu não vou mais viver? Isso mesmo, que alívio, não? É, vai saber. Você não pareceu muito feliz. Eu tenho que ir agora, gostei de ficar mais um pouco. Tudo bem, eu vou te dar um momento. Sua alma ainda é capaz de interagir com o mundo real, mas você não tem muito tempo. Você se lembra de como funcionava? Mova o cursor pelo quarto. Ex-icone de examinar. Tá, posso explorar. Usar e combinar. Salvar para salvar o progresso do jogo. Beleza. Por favor, tome cuidado. Cuidado com o quê? Por quê? Deixa pra lá. Vejo você em um minuto, né? Porque tem demônios aqui, obviamente, né? Tá, explorar. Ok, eu não consigo nem... Ah, agora eu vejo o mouse. Eu sou meio transparente, afinal de contas eu sou... Ali é o save, né? Se eu salvar agora... Vamos salvar, vai. Salvar progresso. O jogo foi salvo. Obrigado. Continuar jogando. Vamos continuar jogando. Eu tenho que ir clicando numa coisa meio... Diablo. Tá... Ok. Peraí, dá... Uma planta... Diferente pra mim, ela está viva. Suspiro. Nossa, que profundo, hein? Dá pra ligar isso aqui, hein? É um interruptor. Ligar. Tá, tipo assim... Tá meu corpo ali, né? Meu corpo inerte. Minha vida passou durante meus olhos e foi tão... Tão... Ai, caramba! Sem graça? Acaso. O caso, o nome dele. Eu sei você, desculpa, não foi minha intenção. Quem é você, outro anjo? Outro anjo? É tão gênio chamar ele de anjo, né? Ah, vejo que você conheceu Alba. Ela falou... Pra você que era um anjo? Ha ha ha, você acreditou nela? É, eu acreditei. Eu acho que ela está falando a verdade. Não seja enganado pelas aparências. Você acha que ela... É a forma verdadeira dela? Alba só quer uma coisa, só a alma. Minha alma? Ela falou que era um membro da luz e queria melhor pro céu. Ha ha ha, o céu não existe, John. Até eu posso oferecer algo muito melhor que aquilo. Se fizer um acordo, claro. Deixe-me em paz. Que acordo? Não vamos perguntar, né? A gente tem que ter um roleplay aqui. Que tipo de oferta? Eu não me introduzi, meu nome é Ocaso. E como Alba, eu também quero sua alma. Embora diferente dela, eu farei de mim intenções sem truques. Eu sei que você teve uma vida horrível. John, eu te ofereço o seguinte. Você irá acordar no mundo humano, jovem novamente. Você não se lembrará de nada e sua última vida nem dessa conversa. Você poderá reviver fazendo as decisões certas e ter a vida que sempre sonhou. Eu não entendo. Se eu for jovem de novo na mesma vida, eu não irei cometer os mesmos erros. E se eu fizer exatamente o que eu fiz? Você não precisa se preocupar com isso. Eu vou garantir que um poder irá ajudá-lo a conseguir tudo o que você quer, evitando os erros do passado. É meu dever que você consiga isso. É parte do acordo. Caso contrário, eu não fico com sua alma. Então, eu concordo ou não tenho certeza? Eu diria que eu não tenho certeza. Eu não sei, eu não tenho certeza. Acho que eu vou esperar aquela menina mesmo assim. Você se fazendo de difícil, hein? Qual era o nome da menina que você gostava quando estava vivo? Seu nome era Lúcia. Por que você está perguntando para mim? Isso mesmo, Lúcia. Uma vida inteira louco por ela. E você não confessou sentimentos por ela. É isso. Ela te amou também. Ela sempre te amou. Você está mentindo. Aquilo é mentira. Se fosse assim, ela estaria aqui hoje. Você não acha? É estranho que ela não venha nem se despedir pela última vez. Como você, ela decidiu enterrar seus sentimentos e se conformou com uma vida de sonhos espedaçados. Humanos podem ser tão estúpidos às vezes. Você só está falando para me convencer. John, você merece ser feliz. Não acha? Além disso, demônios nunca mentem. Aham, vai nessa. Não temos muito tempo sobrando. Você precisa decidir agora. Tudo bem. Eu aceito. Eu não aceitei. Foi o jogo. Vamos deixar bem claro. Eu não aceitei nada. Você não vai se arrepender. Só um último detalhe. Uma pequena formalidade. Eu preciso que você assine aqui para acelerar o pacto. Tu está de sacanagem que eu não sei nem o que está escrito aqui, né? Vou botar aqui. Não. Não. Concordo. 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 É. Vou botar aqui. Nulo. Não estou fazendo nada. A gente risca aqui. Tã, 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 tã. Não. Bota um símbolo de proibido. Não quero isso. Não estou aceitando nada. X, x, x. Isso aí. Não estamos aceitando. Não concordo. Aqui. Não. Cadê? Não. Beleza. Tá. Ok. Perfeito, John. Perfeito. Porque eu não assinei nada, né? Não se preocupe com a assinatura. Você tem um pacto. Ele tem o seu sangue. Isso é suficiente. Galera, você sabe o que precisam fazer. Galera? Como assim, galera? Que isso? E não comam nada. Espere. O que vocês vão fazer com o meu corpo? Aproveite essa segunda chance. Ok. Tá o cara ali no troninho. Tá. Tem essas criaturas do inferno. Os pequenos gremlin. O gremlin dourado, hein? Esse é o mestre. Tá um corpo com uma cabeça de bode, né? E os demônios, então, estão dançando ali, né? No ritmozinho. Tum, tum. Tá bom. Caraca, eles dançam também? É um ritual meio tribal isso aqui. Tá, eu... Eu deveria estar fazendo algo. Ou é só eu tô vendo a dancinha mesmo? Tá. Alguma coisa vai acontecer. Tão dançando. Ok, acho que voltei a vida. Voltei. Amarelo. São Simpsons. Capítulo 1. Tá bom. Uau, me sinto ótimo. Eu não me sentia bem assim há muito tempo. Hoje é o dia. Lembrando que ele não vai se lembrar, né? Vou falar com a Lúcia como me sinto. Eu quero aproveitar a vida ao máximo. Vilma, você ainda está na cama? Você deveria estar estudando. Ou você acha que eu vou te sustentar pra sempre? É um simulador de vida real, hein? Ah, mãe, relaxa. Hoje é sábado. Eu já falei minha vez. Eu não quero ser um médico. Meu pai, eu quero sair da universidade. Depois de todo dinheiro que a gente gastou. Você está me zoando? Eu ver a Lúcia hoje. Eu tive uma revelação. O amor é mais importante do que dinheiro. Ah, que romântico. Que você comeu dinheiro. Você já tem 28 anos. Pera aí. 28 anos, é. Tá na hora de ir embora. Eu vou te expulsar de casa um dia desse. Você está de castigo a semana inteira. Mas, mãe, você ouviu. Caraca, a mãe comeu um pouco demais, né? Estava meio grandinha. Ah, você pode falar o que quiser. Meu velho é Lúcia hoje. Eu vou sair sem você perceber. Ok. Dá pra salvar? Vamos salvar, vai. Vamos salvar aqui. Desciso de salvar o jogo. Muito obrigado. Continuar. Tá, primeira coisa. Eu tenho que botar roupa, né? Estou meio pelado. Sei lá eu. Uma pilha. Entra aqui no banheiro. Ah, beleza. Toma um banho. Toma um banho, né? Fica aquela coisa, né? Limpa. Ah, chuveiro é ótimo. Tem um refrescante. Tapa aí no banheiro aqui. Número 1, número 2. Não dá, né? Soltar ali um... Ah, sujado na porcelana. Dá pra fazer a barba? Uma navalha. Pode ser útil. Objeto navalha adicionado ao inventário. Preciso de crime de barbear. Aqui. É uma lata de crime de barbear. Oh. Eu fazer a barba antes de sair. Tá bem, hein? Tá bem. Fez a barba. Tá bonitão. Não tá fedendo. Bem melhor agora. Tá, eu tenho que achar umas roupas, né? Vamos lá. O joguinho é bizarro, mas é legalzinho. Quem curte esse tipo de jogo mais de historinha pode ser bacana. Eu vou me vestir. É uma boa, né? Ok, vamos lá, Simpsons com Minecraft. Tá, eu queria... Eu tô vendo um sangue aqui? É o quarto empregado, andar de cima. Não tem porquê ir lá. Eu tô vendo um vermelho no chão. Poderia ser sangue, né? Mas deixa quieto. O que tem aqui? Não tem nada. Opa, rolou um telefone aí. Caraca, é tudo quadrado. E aí, Jimmy? Como é que vai, cara? Você esqueceu, não é mesmo? Esqueceu o quê? Tudo bem, você esqueceu completamente. Eu deveria ter vindo aqui na minha casa de manhã. A gente queria comprar bebidas pra festa de aniversário. Ah, cara, desculpa. Acordei atrasado. Acho que eu não vou poder ir. Tenho algo pra ter que fazer. Feliz aniversário. O cara só me ignorou, né? Tá bom. A gente pelo menos vai poder usar o carro da sua mãe pra festa de hoje. É, claro. Caramba, o cara é o garoto... É o filho do problema, né? Parasita, mora com os pais, fica usando o carro e pede dinheiro. Tá bom. Eu levantei tão de bom humor, mas todo mundo fica gritando comigo. Tá, é porque tu é um cara muito gente boa, né? Ok. Olha o quadro da minha mãe com cachorro. Ela ama o cachorro. Ela mesmo é o cachorro. Ah, aqui é a casa dela. Casa dela não, o quarto dela, né? A gente quer... Eu achei que a gente ia pegar uma coisa da bolsa dela. Não? É, talvez. Vamos ver. A bolsa mesmo chavo não... Ela deve ser escondida em algum lugar. Mas tem algo melhor. O cartão de crédito. Ah, eu peguei o cartão de crédito. Eu sou muito parasita. Nossa, é o mais parasita do mundo. Eu tenho que achar, então, a chave do carro. Gaveta com roupas. Então pode estar atrás de um quadro, será? Ah, ele faleceu. Tá, então faz o seguinte. Vem pra cá. Poderia estar atrás de uma almofadinha? É um bom lugar. É um lugar que eu esconderia. Aqui alguma coisa? Cama do... Ah, ele achou a chave escondida atrás do travesseiro. Então tá bom. Minha cabeça dói. Tá. Minha mãe... Lembra que eu vou ver... Ela morreu? O que que é aquilo? Aquela era minha mãe. Bebi algo demais ontem. Que coisa estranha. Eu vou... Eu vou parar amanhã. Ah, talvez se eu for pra... Talvez se eu for pra casa... Os meus amigos pra festa... A minha mãe vai morrer e eu não vou ter que pressionar ela. Será que é isso? Poderia, né? Tá. Não dá... Não dá... Onde é que sai? Conta pra mim onde é que sai. Aqui. Eu só quero ir embora. Eu só quero ir embora. Não. Eu... Ah, eu voltei pro meu quarto. Calma. É... Ah, eu ia sair sem ela ver, né? Então eu diria que eu sairia pela janela. Não? Talvez não. Talvez não. Ok. Tem alguma coisa aqui de útil? Computadorzinho. Não. Eu acho que eu... Viajei. Tá. Ok. Ele realmente não quer que eu vá. Não. Não tá deixando eu ir pra lá. Porque é subir. Eu quero descer. Como é que desce? Deve ter uma escada aqui pra descer, né? Se eu puder descer. Ah, aqui, ó. Escutar alguém gemendo é meu cachorro, tá? Fiquem tranquilos. Tá, vambora. Vai. Sai por aqui. Ok. Pegar o... Tem correspondência? Não, não tem, hein? Vou pegar o carrinho. O carro esportivo tem a minha mãe. Deixa eu usar a chave e já era. Vambora. De novo minha cabeça. Tá, o que que ele vai ver? O aniversário foi incrível. Com certeza. Tão louco. Ah, ele tá tão bíbado os dois. Fique feliz, meu amigo, com você. Você é meu melhor amigo. Você só diz que eu estou bíbado. Nossa. O freio não funcionou. Qual o problema? Não me assuste. Droga, não está funcionando. Aquela árvore está chegando tão perto. Está preso. Desce rápido. Caramba. O nosso amigo virou pra ter. Jimmy, não. Jimmy. Não chora, John. Seu amigo não morreu. Ainda. Caraca, o cara virou juice aí. Quem é você? Como sabe meu nome? Meu nome é o caso. Seu futuro. Eu me enviou pra ajudá-lo. Nós temos um acordo pra melhorar as coisas daqui pra frente. O que? É uma história longa e chata. Você não tem que acreditar. Então você tem que acreditar no que eu digo. Escute e presta a atenção. Essas visões são um presente meu pra você. Elas permitam que você veja o que vai acontecer. Mas não precisa ser assim se você não quiser. Se entendeu, use elas pra melhorar sua vida. Eu tenho muita coisa pra fazer. E não vou estar assistindo você. Mas eu vou estar assistindo você. Seja feliz. Adeus. Caraca, medonho, hein? O que aconteceu de eu estar sonhando? É, tu vê o demônio na tua frente e tá de boa. Tá, e ele só quer saber de ver a Lúcia. É isso mesmo, né? É isso mesmo. Galera, eu queria trazer esse jogo rapidinho. Só pra mostrar o potencial deles pra vocês. Achei legalzinho. Achei um jogo mais bonitinho. Ele não tem uma... Tem uma pitada de terror. Mas assim, é bem pouquinho. É mais uma história. É que a gente vai fazendo umas escolhas. Enfim. Acho interessante. Não parece um jogo de criança. Aqui temos demônios esse jogo. Mas enfim. Se alguém tiver interesse, então, galera. É só procurar pelo jogo e fazer aquisição. Agradeço. O Eudor, ele não tá me entendendo. Porque ele não fala português. Mas agradeço aí pelo envio daqui. Achei bem legal. Não é tanto o meu estilo de jogo. Mas assim, achei bem bacana. Se vocês quiserem que eu grave mais um episódio. Mostrando o que tem pela frente. Coloquem nos comentários. Senão a gente termina esse vídeo por aqui. Certo, galera. E até o próximo vídeo. Valeu! E até o próximo vídeo. 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 E até o próximo vídeo.